O pai tinha que mandar 500 reais de pensão Por ser mês de aniversário ela pediu 100 conto a mais O homem foi no mercado e levou pra ela então Uma compra completa no valor de mil reais A mulher se revoltou e fez um vídeo reclamando Disse que era do dinheiro que ela tava precisando E vai ligar pra advogado pra fazer a reclamação Ela queria o dinheiro e não a alimentação Porque eu pedi pra esse mês me passar 600 de pensão 100 reais a mais pra ajudar na festinha, né? Ele foi no mercado, fez uma compra de mil reais Um ponto que eu não entendi, ela já não ia gastar Alimentação do filho, ela não ia ter que comprar Já que o pai da criança mandou essa compra toda O dinheiro da parte dela pode usar pra outra coisa Ou talvez faltou um bom senso, aí não sei Já que ela deixa bem claro que isso foi a primeira vez Que o pai fez isso e por ela ter comentado Que teriam gastar mais por ser mês de aniversário Mandou comprar de mil reais e ela prefere os 500 Pra pagar, contar de luz, aluguel e boletos Até imagino como foi dela a reclamação Vou gastar fazendo festa, 500 não vai dar não E quem será que tá errado? Deixa aí sua opinião Mil reais em compra ou 500 de pensão Se ele faz isso todo mês eu concordo que tá errado Mas se foi só pra ajudar na festa Desnecessário esse barraco Em vez de me dar os 600 reais na mão Resolveu me dar mil em comida Gente, pra que comida, mil em comida? Eu quero o dinheiro Eu tenho as minhas contas, tá? Tudo já combinado Tá na justiça, gente, combinado 500 reais por mês E não comida 22 23 24 20 27